Conversas avançam e diretoria do Náutico está otimista em acerto. A intenção da direção ao Virrubra é anunciar um novo treinador nesta terça-feira. Após um dia inteiro de conversas, a negociação da diretoria do Náutico com o técnico Eduardo Batista avançou bem e a expectativa dentro do clube pernambucano é de otimismo para que o acerto possa ser oficializado já nesta terça-feira. Segundo apurou o GE, o treinador também gostou da conversa e fez elogios ao atual elenco ao Virrubro. Apesar de outros nomes terem aparecido como opções a substituto de Roberto Fernandes, demitido após a derrota para a Chapecoense, Eduardo Batista é o único que realmente abriu negociações com o Náutico. Outras opções disponíveis no mercado, como o de pintado, foram descartadas. Caso se concretize a contratação, Eduardo Batista já deve se encontrar com a delegação ao Virrubro em Campinas, onde o Náutico enfrenta na quarta-feira a Ponte Preta, pela 19ª rodada da Série B. A partida é um duelo direto contra a zona de rebaixamento. Curiosamente, a Macaca é dirigida por um dos três técnicos demitidos pelo Timbu no ano, Hélio dos Anjos. O outro que não seguiu no cargo foi Felipe Conceição. Eduardo Batista foi demitido do Juventude há pouco menos de um mês após somar apenas duas vitórias, quatro empates e sete derrotas. Um aproveitamento de apenas 25,6%. Em Pernambuco, o técnico foi campeão estadual e da Copa do Nordeste de 2014 pelo esporte. No currículo, também acumula trabalhos por Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras, Atlético Paranaense, Coritiba, Vila Nova, CSA, Remo e Mirassol, onde foi semifinalista do Campeonato Paulista de 2020 e conquistou o título da Série D do ano passado.